Seja bem vindo ao canal Gilson Eletricista, inscreva-se e deixe o seu like Isso aqui é monofásico, aqui está charruado Né, esse cabo está, a ver se tem uma folga ali, está meio curto Aqui tem uma pequena, vamos ver se eu consigo puxar ele Olá, tudo bem? Seja bem vindo ao canal Gilson Eletricista, inscreva-se e deixe o seu like Sinalizado 807, ali foi a marca do queimado É um cachorro chorando aí Olha o ponto quente aí, gente Esse aqui é 4 milímetros, é o fio da prumada Emenda anzol Frouxa Esquentou, encostou na chapa de ferro da tampa do PC Quanto ficou isso aqui? Barato 350 no PC Não vá embora sem inscrever-se e ativar o sininho Música 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 Música